Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 16 de maio de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, estou de volta ao Rio de Janeiro, estou no meu estúdio aqui, muito embora vocês vão reparar nesse vídeo algumas mudanças. Por quê? Porque eu cheguei a gravar um vídeo reserva quando eu estava indo lá em Portugal ontem à noite. Caso o voo atrasasse ou desse algum problema na alfândega, vocês sabem, essas coisas podem acontecer. E daí, se eu não conseguisse gravar esse vídeo hoje cedinho aqui, eu teria um vídeo para colocar pelo menos com as notícias mais novas lá da Ucrânia até a noite de ontem. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou regravar o que eu já falei nesse outro vídeo, então eu vou intercalar algumas partes novas e partes antigas. Então, vocês podem ver uma diferença aí na minha fisionomia, da forma como está gravado o vídeo, mas o conteúdo está aí, o conteúdo é isso mesmo, né? Estou gravando, estou de volta ao Rio de Janeiro, acabei de chegar, estou bem cansado. Vou gravar esse vídeo, editar ele, depois dormir para recuperar o sono, porque viagem de avião, meu amigo, você não consegue dormir direito, não tem jeito, né? Mas vamos ao que interessa. Ontem, a Ucrânia teve um enorme ataque de mísseis aqui em Kiev com o objetivo de atingir uma bateria Patriot, né? Os russos querem porque querem destruir o Patriot e não conseguiram. Segundo os relatos do exército ucraniano, todos os mísseis Kinzal, foram seis mísseis Kinzal e mais um monte de outros mísseis e drones, foram todos derrubados, foi o ataque mais violento feito até aqui em número de mísseis, né? Os russos ficaram injuriados, dizem eles que atingiram pelo menos uma bateria do Patriot, eu não acredito. Mas enfim, vamos explicar exatamente o que tem de cada lado nisso daqui, né? Teve um colaborador russo aqui em Luhansk que foi atingido por uma bomba, mas não foi Storm Shadow, não. Foi bomba lançada por Partizão, ele estava na barbearia e acabou sendo atingido por isso, né? Acontece também, Partizão também faz esse trabalho aqui em Luhansk. O cara sobreviveu, mas está em situação crítica. Teve também um ataque forte aqui em Maquivica, que é próximo a Donetsk. Os ucranianos atingiram alguma outra coisa aqui, a gente tem imagem disso. Isso é lógico, a gente sabe que em toda a retaguarda russa, os ucranianos estão atingindo pontos sensíveis, postos de comando, centros de munição. Tudo isso tem sido atingido ao longo dos dias, né? Aqui em Herson, os ucranianos liberaram toda a ilha de Krulik. Essa ilha maior aqui, que tem aqui entre a parte, a margem direita, que é dominada pelos ucranianos, e a margem esquerda, que é dominada pelos russos, toda a ilha está agora na mão dos ucranianos aqui. Inclusive, os russos estão bombardeando posições aqui nessa ilha, justamente tentando atingir os ucranianos aqui, né? Em Barmut, a situação está complicada para os ucranianos, tá? Embora continuem avançando nos flancos, na região central da cidade, os russos conseguiram avançar mais um tanto e agora falta muito pouca coisa para eles tomarem a cidade inteira, né? Mas isso é aquele negócio, eles vão tomar a cidade e vão perder os flancos. No final das contas, vão acabar no prejuízo nesse movimento todo. E olha quem apareceu, foi o Lukashenko. O Lukashenko, vocês sabem, não era visto desde o dia 9 de maio, na cerimônia lá do dia da vitória lá na Rússia. E ele apareceu, mas apareceu com tanta maquiagem que o pessoal está achando que aquilo ali já é a preparação dele para virar peça no Museu da Cera da Madame Tussauds lá em Nova York, né? Enfim, parece que ele queria aparecer bem para despistar qualquer informação de que ele estaria muito mal de saúde e coisa e tal, mas usou tanta maquiagem que ficou dando a impressão contrária, que ele está realmente muito mal e o pessoal está tentando esconder, né? E olha só, você que é russete aqui no Brasil, a sua chance chegou, tá? O Putin lançou um programa acelerado para quem quiser obter o passaporte russo. É só entrar lá na Rússia, assinar um contrato para lutar na Ucrânia, durante 12 meses você entra, chega lá na Rússia, faz o treinamento, luta 12 meses lá em Barmut, e se você sobreviver, você ganha o passaporte russo. Eu recomendo a todos os russetes, tanto os russetes abertos quanto os russetes enrustidas, que ficam nesse negócio, ah, mas os dois lados têm problemas, ah, mas temos que ver as duas posições, esse pessoal também devia de uma vez pegar o passaporte russo, porque evidentemente que nesse caso não tem nenhuma forma de relativizar a coisa. A Rússia está 100% errada, a Ucrânia está 100% certa, não tem essa lógica, não. Ficar no meio do caminho pode parecer muito bonitinho na cabeça retardada de vocês, mas no final das contas vocês estão fazendo um jogo russo nisso daí, né? Recomendo pegar o passaporte do Putin lá. E olha só, hoje também é aniversário da criação ou da inauguração da Ponte da Crimeia. Hum, será que é uma boa data para alguma coisa especial? Vamos falar sobre esses outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Grey Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o principal assunto da noite foi justamente o ataque feito, o ataque massivo de mísseis feito a Kiev nessa madrugada. Por volta de três e meia da manhã lá em Kiev, nove da noite aqui no Brasil, os russos lançaram um ataque enorme, nunca teve tanta densidade de ataque, né? Foram seis mísseis Kinzal. O mísseis Kinzal era aquele que supostamente era inatingível, né? Os ucranianos, de fato, não tinham mecanismos para derrubar esse mísseis. Os russos dizem que é um mísseis hipersônico, mas tem gente que contesta essa informação porque é um mísseis hipersônico, não basta ele atingir a velocidade hipersônica, ele precisa ser manobrável na velocidade hipersônica, coisa que o Kinzal não é. E quando ele chega na atmosfera para atingir o alvo, ele precisa diminuir a velocidade. Então, em tese, tem muita gente que contesta o fato do Kinzal ser hipersônico. Mas o fato é, é um míssel muito rápido. E até antes dos ucranianos receberem um Patriot, o sistema de defesa antiaéreo Patriot, eles não tinham como derrubar esse míssel. Agora que tem um Patriot, eles derrubaram um algumas semanas atrás, alguns dias atrás, e agora a Rússia mandou seis de uma vez só para tentar destruir essa bateria do Patriot que está defendendo Kiev. Só que parece que não conseguiu, foram seis Kinzal e mais um monte de míssel. Olha só como é que foi a noite lá em Kiev, realmente uma noite muito animada. Teve drone também, teve um monte de coisa. Aqui várias imagens da interceptação dos mísseis russos, realmente a coisa chamou a atenção. Aqui algumas pessoas filmando isso, não se deve fazer isso, mas enfim, o fato é que já filmaram, já botaram, já está em todos os canais russos, então não faz diferença agora a gente mostrar aqui, porque já está todo mundo sabendo mesmo dessas imagens. Certamente os ucranianos vão precisar mudar, mover a bateria do Patriot de onde ela está atualmente, porque dá para ver a posição dela pela imagem. Enfim, aqui algumas imagens dos danos causados, porque é lógico, os mísseis foram abatidos, mas evidentemente os destroços dos mísseis ainda caem na cidade, ainda causam algum dano. Uma parte foi aqui no zoológico de Kiev, que felizmente nenhum animal foi ferido, mas teve incêndio, quebrou bastante coisa, caiu muita coisa ali. teve outras coisas também, está aqui, foram seis quinzal, nove cálibre, três... deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui, fica mais fácil, né? Não, não consigo traduzir. Seis shaheed, um três meia, e três drones... Orlan... Orlan, é isso daí, né? Três drones Orlan Superkun. Hum, esse nome aqui, o pessoal está sacaneando muito esse nome aqui, Superkun. Enfim, esses três aqui eu vou ficar devendo para vocês, não sei exatamente qual é o tipo de míssil que foi, mas foram mais mísseis que foram lançados também, e foram todos 100% abatidos pelos ucranianos, né? Agora, é lógico, os russos estão alegando que conseguiram destruir a bateria do Patriot, né? Então está aqui aquele ministro da defesa, o porta-voz do exército russo, né? Falando que foi destruído uma bateria do Patriot, foi atingida por um strike de precisão do Kinzal, do sistema Kinzal hipersônico. Pois bem, só se foi esse Patriot até aqui, né? Só se foi o ônibus que estava passando lá em Kivyo, porque, segundo dizem os ucranianos, não tem nenhuma evidência disso daqui. Todos os mísseis foram abatidos, né? Aí, esse aqui é tipo o modo de conformação russo, né? Os russos estão tentando se conformar com o fato que os Kinzal não servem para nada. Aí estão dizendo aqui, a Russete aqui está dizendo, olha só, eu espero que eles tenham realmente uma boa razão para gastar tantos mísseis, né? Porque, é lógico, os ucranianos gastaram mísseis de defesa antiaérea para derrubar os Kinzal. Para você fazer uma interceptação aérea, raramente um míssil destrói um míssil. Você precisa lançar vários mísseis para conseguir destruir um míssil que está vindo na sua direção. Então, eles gastaram bastante coisa. De fato, o custo foi grande dessa defesa, né? Aí eles falando aqui, ainda mais considerando que o vazamento do Discord disse que a Ucrânia tinha pouca munição. O que esse pessoal esperava? A Ucrânia tinha que deixar, então, atingir a bateria do Patriot? Lógico que não tinha alternativa. Tinha que usar. A função dela é essa mesma. E quanto ao fato de que, no vazamento do Discord, diz que a Ucrânia tinha pouca munição de defesa antiaérea, lembra que isso era antes dos últimos pacotes de ajuda. Muitos desses últimos pacotes visaram justamente corrigir este problema. Então, eu não tenho certeza se a Ucrânia tem tão pouca munição para defesa antiaérea assim não, né? Enfim, no final das contas, esse foi o grande lance ontem. Realmente impressionante. A Ucrânia conseguiu... O Patriot realmente mostrou seu valor. Conseguiram parar todos os mísseis vindos lá contra Kiev, né? Só restou aos russos inventarem mentiras. Um shopping center em Mariupol pegou fogo, né? Não está claro aqui se foi ataque de alguma coisa ou o que houve aqui. O mais provável é que tenha sido um acidente só. De qualquer forma, é bom confirmar aqui. Outro lugar que teve ataque ontem ucraniano foi aqui em Tokimak. Mais daquilo que eu falo pra vocês. O tempo todo, em toda essa retaguarda russa aqui, os ucranianos têm atingido alvos nessa região toda aqui. Tokimak foi só mais um deles. A gente não tem imagens daqui nesse momento, né? O que aconteceu foi uma explosão em Luhansk na barbearia The Brothers. Uma barbearia onde estava se cortando o cabelo, aparando a barba, não sei. Estava se cuidando o integrante, um colaborador da chamada, entre aspas, República Separatista de Donetsk, desculpa, de Luhansk, chamado Igor Kornet. E o Igor Kornet liberou os cornos dele tudo lá. Eu não posso mostrar esse vídeo aqui porque mostra o corpo do cara. Ele explodiu completamente, mas ele está vivo, tá? Ele está em tratamento intensivo na UTI do hospital lá. Está em situação crítica, mas ele ainda está vivo. Outra coisa que o pessoal fala aqui é que pode ser que não tenha sido nem partizão ucraniano, nem ataque ucraniano. Pode ter sido trabalho interno mesmo. O cara é um sujeito muito mal intencionado. Então é possível que seja algum inimigo dele dentro lá da lá, entre aspas, República Separatista de Luhansk que tenha feito o trabalho. De qualquer forma, menos um colaborador, excelente isso. Agora, teve um ataque aqui em Maquívica. Está vendo uma grande explosão aqui em Maquívica. Maquívica é essa cidade aqui próximo de Donetsk. Aqui é Maquívica, fica nessa região aqui. E, mais uma vez, alguma coisa foi explodida aqui. É lógico, é o que eu falo para vocês. A gente mostra algumas imagens daquilo que foi atingido, mas a gente só tem algumas poucas imagens. Isso, na verdade, acontece em várias regiões ali na retaguarda. É que nem sempre a gente consegue uma imagem mostrando a explosão lá, o resultado do ataque ucraniano. Uma coisa que está deixando muita gente ainda encucada é a questão das cinco aeronaves que foram derrubadas lá no sábado. Vocês lembram lá em Bryansk? A gente falou sobre isso várias vezes no sábado mesmo, no domingo, a gente falou várias vezes disso aqui em Bryansk, ao norte da Ucrânia. Foram três helicópteros e dois aviões que foram derrubados. E aí ainda não se tem uma visão exatamente do que aconteceu. Como eu falei para vocês, o que me parece mais lógico é que tenha sido um ataque ucraniano mesmo. Esses helicópteros estavam se preparando para dar suporte aos aviões que fariam um ataque ali na região de Chernihiv. E os ucranianos resolveram acabar com essa festa, usaram algum míssil para derrubar os helicópteros e depois derrubar os aviões. Me parece o mais razoável. Agora, existem outras possibilidades. Existem, pode ser um erro dos próprios russos. Os russos podem ter derrubado a aeronave achando que era deles mesmos. Enfim, ninguém sabe ainda exatamente o que aconteceu. O Fighter Bomber é um blogger militar russo. Está dizendo aqui que na tragédia em que os aviões e helicópteros foram derrubados e 11 pessoas morreram, tem duas versões principais. A primeira versão é a operação usual da Força Aérea, da Defesa Aérea de Laos. Laos é uma forma de dizer para a Rússia. Eles colocam Laos porque se falar que é Rússia, estão atacando a Rússia. Então, pode cair na lei do Putin lá e desacreditar o exército russo. Então, eles falam Laos, mas é lógico. Eles estavam no modo de pânico, mata todo mundo e quando teve alguma falha de procedimento lá e aquele negócio de IFF, que é Identify Friend and Foe, identificar amigo e inimigo, quando não funcionou direito ou deu algum chabu ou o cara não observou aquilo direito, ele acabou destruindo os aviões da própria Força Aérea Russa. Isso pode ser verdade devido ao fato que esse sistema de IFF, identificar amigo ou inimigo, ainda não funciona muito bem ou falha mais vezes do que funciona e nada foi feito para corrigir isso até agora. Eu não excluo a possibilidade que os criadores, manufaturadores e controladores desses sistemas já sejam todos eles heróis da Ucrânia. Ou seja, já ganharam títulos na Ucrânia por ajudarem tanto eles lá. Lógico que ele está sendo irônico, mas, enfim, está dizendo que é muito ruim. Ou seja, essa pior explicação é que em Laos, de novo ele está falando da Rússia, nada funciona direito e isso levou ao problema. A segunda versão que pode ter acontecido é que a defesa antiaérea inimiga tenha feito esse ataque. É o que eu acho que aconteceu. Existem rumores nesse favor, mas não há fatos que providenciam isso. Na altura e na distância desses ataques, um dos alvos eliminou toda a defesa aérea que o inimigo e a OTAN teriam, exceto pelo Patriot e o S-300. Levando em consideração que estamos assumindo que a bateria é operada na linha de contato, um AIM-120 é uma possibilidade, mas não é uma realidade. A única forma de identificar o que aconteceu de verdade vai ser quando encontrarem os restos das cabeças dos mísseis. Isso vai tornar tudo claro, mas tem um problema, porque se for o pessoal de Laos que for buscar essa cabeça de míssel e se eles forem culpados pelo problema, vai ser pouco provável encontrarem as cabeças dos mísseis. Faz sentido isso. Talvez por isso que não tiveram nenhuma solução até agora para o problema. E as nossas opções são ruins em ambos os casos. Ele está falando que o cara é russo, então ele está falando que as opções da Rússia são ruins em todos os casos. Se for o inimigo, então a nossa Força Aérea do Laos, ou seja, a Força Aérea Russa, perdeu a habilidade de trabalhar com segurança, com J-Dams, de até 500 quilômetros e com Mísseis R-29, porque perderam a habilidade de chegar perto da fronteira para lançar esse tipo de coisa. Se não foi o inimigo, é ainda pior. É impossível hoje usar a aviação, UAVs e defesas aéreas sem um sistema de inimigo, um IFF, um sistema de identificação de inimigo ou amigo que não funcione em modo kamikaz. Ou seja, seja qual for a solução final, a Rússia está em maus lençóis com aquilo ali. Bom, uma notícia bacana que o Tendar está trazendo aqui. É bom lembrar que o Tendar costuma ser um pouco otimista às vezes, mas é uma informação interessante e está de acordo com o que a gente tinha de visão já há algum tempo. Os ucranianos já estabeleceram posições em toda essa ilha aqui, que é a ilha de Kruglik, Kruglik, ilha de Kruglik, que é essa ilha aqui próximo a Herson. Se vocês olharem aqui, ela está ainda como área cinza aqui nesse mapa, não pertence a ninguém, mas segundo ele está dizendo é que os ucranianos já teriam estabelecido posições aqui. Por que isso é significativo? Isso é significativo por um monte de razões. Primeiro que já é uma cabeça de ponte, você já está na outra margem do rio de Nipró, e segundo porque justamente é uma cabeça de ponte que inclui aqui a ponte de Antonívica, que possivelmente será usada para fazer uma ponte de barcas temporária ao lado para poder atravessar o grosso das tropas numa eventual contra-ofensiva nessa região. Então, assim, não quer dizer muita coisa em termos de ofensiva ainda, mas é um ponto de atenção interessante. Parece que os ucranianos estão sérios com relação a essa região aqui de Herson. Bom, quanto a Barmut, olha só, a situação não é boa, não. Lembra que os ucranianos estavam naquela última fortaleza que eles têm aqui na parte oeste da cidade, e ontem os russos fizeram um bombardeio muito forte e usaram bombas incendiárias também à noite e conseguiram, de fato, avançar dentro dessa fortaleza que os ucranianos têm aqui. Os ucranianos ainda dominam vários prédios nessa região, mas os russos estão avançando aqui. O lado positivo é que os ucranianos continuam avançando também nos flancos aqui dos russos, ou seja, pode ser que essa vitória russa aqui em Barmut ainda não tomaram a cidade completamente, mas avançaram mais um pouco. Essa vitória aqui vai ser tipicamente uma vitória de pirro, porque vão acabar sendo cercados pelas tropas ucranianas de qualquer forma. Já é uma situação complicada para eles aqui, porque os ucranianos dominando essa região aqui, que é mais alta, eles já não conseguem manter esse flanco de ataque forte por aqui. Vamos ver como é que acontece nos próximos dias, mas tudo indica que a cidade de Barmut mesmo vai acabar sendo tomada pelos russos. A questão é por quanto tempo os ucranianos já estão aqui nos flancos para retomar a cidade muito em breve. Dá para ver aqui por essas imagens como é que está a situação lá em Barmut. Realmente, os russos têm feito a trajetória, têm avançado por quê? Porque eles têm destruído completamente os prédios todos naquela região, estão dizimando completamente os prédios ali. Ontem, teve também mais uma rodada de bombardeio, de munição incendiária em toda Barmut, mais uma vez, tentando desalojar os ucranianos dali. Mas veja, fica cada vez mais complicada a situação dos russos aqui, por quê? Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. No momento que os ucranianos avançarem nessa parte norte aqui do reservatório, vai ficar complicado para os russos manterem essa área aqui. Por quê? Porque essa área aqui é mais alta e tem uma floresta aqui. Tanto que os russos só conseguiram avançar nessa área aqui quando os ucranianos também tiveram que retrair aqui dessa floresta nessa outra área. Então, enquanto os ucranianos estiverem avançando aqui, vai ser muito difícil os russos manterem essa área aqui ocupada. Enfim, a luta é muito intensa, não quero dar a impressão de que está fácil a coisa em Barmut, que já ganhou e coisa e tal, não é isso, a luta está bastante intensa, mas os ucranianos estão com uma chance muito boa de conseguirem fazer ali a ponta de lança da sua contra-ofensiva. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre aquele tema que a gente falou ontem, que é o vazamento da inteligência americana que indicava que o grupo Wagner ofereceu uma negociação com os ucranianos. E o que eles colocam aqui, que eu acho que talvez faça bastante sentido, é que na verdade esse tipo de coisa foi muito mais uma tentativa dos russos de demonizar o Prigojin, de acabar com a reputação do Prigojin mais do que qualquer outra coisa. Não se sabe se foi verdade ou não, pode ter sido verdade de qualquer forma, mas isso ganhou notoriedade justamente porque os russos têm interesse em desacreditar o Prigojin pelo motivo político, ele está se tornando uma peça política importante lá na Rússia. Então eles colocam aqui que é pouco provável que isso cause alguma reação imediata do exército russo, eles vão tratar isso como um boato infundado, até porque em tese não aconteceu, ou será que aconteceu? Porque se você olhar aqui como é que está a situação aqui em Barmut, os ucranianos estão cedendo o espaço e estão atacando os flancos que é onde estão as tropas russas. Bom, enfim, mas provavelmente não aconteceu isso daqui, mas o exército russo não tem como abrir mão do Prigojin nesse momento. De qualquer forma, isso no futuro certamente será usado contra eles. O Timothy Milovanov, ele fala aqui sobre uma reportagem do Financial Times que aconteceu lá no início da guerra em que eles alardeavam que a OTAN e a Europa acendem um alerta sobre o risco de contrabando de armas da Ucrânia e fazendo uma matéria sensacionalista dizendo que poderia haver contrabando de armas, que as armas enviadas para a Ucrânia poderiam acabar abastecendo o mercado negro, as organizações criminosas na Europa e nos Estados Unidos e coisa e tal. Uma matéria extremamente sensacionalista e que agora, isso aqui já aconteceu já tem tempo, e que agora recentemente foi destrinchada por uma reportagem do New York Times mostrando que, cara, isso aqui parece que foi propaganda paga pelos russos. E não é de se estranhar, vocês sabem, toda a mídia tradicional socialista, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, é muito sensível a dinheiro. Se oferecerem a grana direitinho, eles fazem a reportagem que você quiser. Então, aparentemente foi isso, porque a verdade é que toda a matéria do Financial Times foi baseada em um relatório que falava sobre possibilidades e que não teria nenhum caso concreto ainda. E no final das contas, isso motivou enviar um monte de inspetores para garantir que não estaria havendo desvio de arma e coisa e tal. E no final das contas, a conclusão desses monitores que estão lá na Ucrânia é que soldados ucranianos chegaram a arriscar a vida deles para manter a arma, para evitar que a arma vá para o mercado negro. E o único caso de arma que conseguiu se descobrir que foi de fato desviada para o mercado negro é um lançador de granadas sueco que foi na verdade tomado pelos russos, ou seja, os russos conseguiram ganhar uma posição ucraniana, estava o lançador de granada lá e esses russos levaram essa arma para a Rússia e tentaram vender essa arma lá. Mas mesmo isso foi a única instância efetivamente provada desse tipo de coisa. Enfim, a situação aqui é extremamente absurda. O que aconteceu? Isso levou descrédito para os ucranianos, isso fez com que os americanos, a OTAN e a Europa como um todo tivessem que fazer essas missões de monitoramento e coisa e tal tudo com base num relatório que não tinha nada de substancial que era pura propaganda russa para você ver o custo que gera essas coisas. Bom, o Zelensky está fazendo uma gravação aqui no trem voltando provavelmente da Polônia para a Ucrânia ele não fala exatamente onde é que é e certamente nesse momento que ele divulgou isso daí ele já não está mais no trem mas aqui é claramente o trem que vem de Varsóvia para a Polônia desculpa de Varsóvia para a Ucrânia e ele falou aqui que Itália, Alemanha, França e Reino Unido estamos retornando para casa com vários pacotes de defesa mais armas e mais proteção contra o nosso povo enfim ele dando um balanço final da viagem dele a essa altura ele já deve estar em Kiev nisso daí bom e quem apareceu também por falar em aparecer foi o Lukashenko a gente tem falado que desde o dia 9 de maio o Lukashenko sumiu ninguém viu ninguém sabe por onde anda e agora ele acabou aparecendo apareceu meio estranho todo durão aqui mas em pé mostrando que está com algum grau de saúde a mão toda enfaixada certamente está recebendo medicação intravenosa e sentou aqui falou com jornalistas e coisa e tal disse que está tudo bem não sei o que lá que não tem problema nenhum não mas o pessoal está falando que cara ele estava com tanta maquiagem e falando com tanta dificuldade que na verdade deixou uma impressão pior nas pessoas na verdade vivo ele está aparentemente mas isso não quer dizer muita coisa nada que mais um chazinho de polônio não resolva enfim é aquilo que eu falo para vocês eu acho que tomara que Bélaro se livre do Lukashenko mas eu fico meio receoso mesmo porque vocês sabem aquilo que eu disse ele caindo quem é que vai vir lá em Bélaro o que vai acontecer com Bélaro é uma situação que talvez é melhor deixar o velhinho lá até o final dessa guerra do que qualquer outra coisa vamos ver bota o cara lá no museu de cera da Madame Tussaud porque realmente melhor assim do que de outro jeito e ainda mais quando você vê informações sobre essa Bélaro colocou todas as suas forças armadas em alto alerta depois daqueles quatro ou cinco aeronaves terem sido derrubados em Bryansk ou seja estão com medo de que o que quer que tenha acontecido que derrubou essas aeronaves nessa região acabe atingindo também aeronaves de Bélaros por aqui ou seja isso é mais um motivo de que existem movimentos lá em Bélaros vamos esperar para ver aonde que acaba isso bom olha só que beleza o Putin ensinou um decreto simplificando a obtenção de cidadania russa por estrangeiros olha só que maravilha você russete brasileira você russete enrustida que fica achando que não que são dois lados que não se pode privilegiar um lado que nós temos que ser isentões não podemos ficar do lado de ninguém você que quer ser russo quer ajudar e chupar o pau do Putin você já pode fazer isso pessoalmente agora é só ir lá para a Rússia em idade militar você receberá um tratamento militar completo e depois de 12 meses de destacamento 12 meses lutando ali em Barmut se você sobreviver você ganha o seu passaporte russo olha que maravilha e olha só você ainda pode ser treinado pelo Steven Seagal olha só o Steven Seagal afastado do cinema ele está treinando soldados para a guerra o Steven Seagal é o maior palhaço do mundo ele não luta porcaria nenhuma todos os gestos dele são puramente cenográficos aí eu tenho o pessoal que vem assim não, mas ele tem o sétimo dande não sei o que lá faixa verde não sei o que lá faixa cor de abóbora de não sei aonde meu amigo isso daí é coisa honorária que as entidades de clubes marciais de lutas marciais dão para o Mané o cara é um Mané é um ator o que ele tem é só atuar e mesmo assim vamos combinar que não atua essa coisa toda também não é um merda do lutador sou mais eu contra ele bem e além disso você Rousset vai poder tomar um banho de sol na Crimeia olha que maravilha isso aqui é a imagem das praias na Crimeia a Crimeia vocês sabem é um ponto turístico muito importante lá na Ucrânia está ocupada pela Rússia no momento então por algum tempo porque na verdade no momento atual a visão mais central é essa daqui olha só que maravilha você vai poder defender a praia da Crimeia realmente que decadência bom outra coisa que é engraçada é que é um programa na televisão russa fazendo troça do Trump e dá pra ver aqui que você não vai entender nada aqui do que eles estão falando mas tem a legenda aqui em inglês aqui embaixo de qualquer forma eles estão falando aqui fazendo troça do Trump no final das contas e isso é engraçado porque dá impressão pra muita gente muita gente ainda tem essa ideia de que a Rússia é quem é a favor do Trump e o Trump é a favor da Rússia eu já falei pra vocês eu nunca acreditei nessa teoria eu acho que o Trump tá cometendo um erro enorme ao ficar mais ou menos do lado da Rússia nessa coisa toda ele não tá percebendo o tamanho do problema que ele tá se enfiando porque ele tá entrando nisso pra fazer oposição ao Biden uma vez que o Biden tá apoiando a Ucrânia ele se vê na posição de apoiar a Rússia não deveria ter feito isso o correto o lado certo é um só isso não é jogo de futebol ah não se fulano tá de tal lado eu vou ficar do lado de cá não existe isso esse caso aqui tem um lado certo evidente mas isso aqui mostra muito bem como lá na Rússia o Trump não é bem visto não essa ideia de que o Trump tem ligação com a Rússia é uma besteira completa hoje é o aniversário o quinto aniversário da inauguração da Ponte da Crimeia olha que coisa linda seria muito chato se viesse uma tempestade sombria aqui na Ponte da Crimeia né obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí e aí Tchau.